Agora a gente vai assistir, gente, o gameplay de Tormented Souls 2, que, cara, esse jogo, gente, se você nunca jogou Tormented Souls 2, Tormented Souls 1, que é o 2, não saiu ainda, né? Se você nunca jogou Tormented Souls, faça um favor a você mesmo e jogue. Você vai me agradecer depois. Esse jogo é incrível, ele é incrível, e ele tem, gente, assim, ele tem o melhor do survival horror dos anos 90. Ele tem uns puzzles, assim, que tem uns puzzles que você, você olha, você faz assim. Eu não acredito que esse jogo tá me fazendo fazer isso. Teve um momento de um puzzle, que eu também não vou dar spoiler aqui, mas é, tipo, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Sabe? É um jogo incrível. A gente fez live dele na época, né, que ele saiu. Tá exclusiva pra quem é membro do canal, né, um dos benefícios aí dos membros. E quando Força aí, o 2 mesmo, a gente vai rejogar ele. Porque eu sou apaixonada nesse jogo, gente. Ele é muito incrível, tá? Sério mesmo, é um jogo que eu recomendo do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. Se você gosta de survival horror dos anos 90, você não vai se arrepender. Você não vai... É um puto investimento. De verdade, tá? Vamos assistir aqui, ó. A IGN teve acesso a 24 minutos de gameplay com exclusividade. Gostaria que fosse eu. Mas tudo bem. Bateu uma invejinha. É uma invejinha, né? Mas vamos lá, gente. Vamos conferir aqui como é que tá ficando o Tormented Souls, que é um jogo indie, né? Importante deixar claro aqui. E vamos lá, gente. Vamos assistir aqui, então. Deixa eu voltar. Ó, Tormented Souls ainda está em desenvolvimento. Os visuais e o gameplay ainda estão sendo refinados. Eles deixaram bem claro aqui. O cara tá igualzinho. Isso pra mim é ótimo. Isso pra mim é ótimo. Cara, eu acho muito legal esse clima de sanatório, sabe? O inventário tá bem parecido também. Ó, um dos pregos tá faltando. Que isso é muito legal também. Você mesmo faz o puzzle no inventário. Pra você combinar os negócios e tal. Olha lá, você leva a chave até o negócio. Olha, nessa parte a câmera tá meio Code Verônica, né? Que é quando a câmera vai te acompanhando. Nossa. É bem górca, é bem visceral, né? Ah. Ai, eu quero rejogar o 1. Eu lembro que a única coisa que eu não gostava muito no 1 era o mapa. Eu achava o mapa meio esquisito. Tomara que tenha melhorado o mapa. Cara, o barulho. Ele faz uns barulhos, tá vendo? Tipo, porta abrindo, sabe? Coisa arrastando. Atmosfera muito foda. Ai, a sala de save. Ai, a sala de save. Ai, a sala de save. Gente, ela é caôlia desde o primeiro jogo, tá? Ela é caôlia desde o primeiro jogo. Tipo, no primeiro jogo mostra ela ficando caôlia. Ai, eu acho que ela fica estilosa, Breno. O olho de vidro... Ah, esse jogo tinha essa mecânica. No escuro, o bicho pegava, né? Não podia ficar no escuro. Tchau. Não é de dar A data de lançamento depois do GTA 6 Pelo amor de Deus Rockstar Fala logo quando que sai Quando sai esse GTA Que a luz eterna de Deus Te liberte das profundezas do inferno Amém Ai eu vou rejogar em live Brian Quero rejogar o Tormented Souls em live Deixa só eles darem a data Deixa primeiro a Rockstar Dar a data do GTA Aí todo mundo vai começar a dar a data das coisas Depois do GTA mais dois meses Quando eles derem a data desse A gente vai fazer gameplay do 1 Pra relembrar de aquecimento Eu também já não lembro mais a história do 1 Eu lembro que tinha um monte de plot twist A data de lançamento está na mão da Rockstar Tipo isso o Nicolas Tinha Rafael Tinha um esquema que você não é que você voltava no tempo Você entrava dentro de umas fitas De uns projetores Você entrava nos projetores pra É tipo como se tivesse parado no tempo E você estivesse participando daquilo E aí você fazia coisas dentro do projetor Pra depois você fazer no tempo atual Cara muito bem feito Muito bem feito Esse jogo é sensacional Tem uns puzzles muito bons A arma dela é uma arma de prego Não é um revólver de verdade É uma arma de prego É uma arma de prego Olha lá Ai meu Deus É meio efeito borboleta A média é isso mesmo E eu lembro que os recursos Eram bem escassos também Quando eu vejo o Tormented Souls Principalmente agora que eu tô vendo ele Eu tô muito sentindo a atmosfera de um remake Eu tô muito sentindo a atmosfera de um remake A gente tá mansão Spencer Nossa, é muito lindo É muito lindo Né? A atmosfera todinha, né? Da mansão Spencer Nossa, é muito interessante O Hulk falou, essa câmera é o puro suco da nostalgia. Sim, os momentos câmera fixa e os momentos meio cor de Verônica, né? Que a câmera te acompanha. Meu Deus, mulher, corre! Meu Deus, mulher, corre! Ah, olha lá, pra criar arma tem que combinar. Tipo o Resident Evil 7 também, né? Que aquela arma que ele lança chamas é como se fosse uma arma improvisada, sabe? Ó. O negócio de ar comprimido, né? Isso é bem Resident Evil 7. O Alan perguntou se já tinha no 1 isso da câmera acompanhar. Sim, em alguma sala, sim. Em alguns corredores a câmera já acompanhava. Agora eu tô armada e perigosa, tá, meninas? Eu gosto muito desse clima, gente. De hospício, de sanatório, sabe? Pesquisas ilegais sendo feitas secretamente. Opa, ela deu uma esquivada ali? Ou o cara bateu nela e foi pra trás? Ah, ela foi pra trás, ó. Tem uma esquivinha. Eu não lembro se no 1 tinha isso. Eu não lembro se no 1 tinha isso. WF falou que é a Jill versão gótica. É a Jill versão caolha. Eu vi a personagem do Tormented Souls com um olho só. É que eu tapei meu outro. Você já levou uma martelada na segunda de manhã? Achei legal a esquiva. É, no 1 não tinha mesmo, não. Não lembrava. Legal. Nossa. Escondeu bem, né? O corpo, só que não, né? Alguém escondeu um corpo no carvão. Escondeu super bem. Parabéns. Ai, ainda caolha, né, Kid? Rodolfo falou, esse tipo de câmera é bem meu estilo. O meu também. O meu também. Tem coisa pra caramba aqui. Olha o louco. Olha o louco. Você vai levar uma martelada na segunda de manhã? Cuidado pra não se machucar, senhor Madruga Não dá uma martelada no próprio dedo Nossa Ela tá mais ágil, né? Do que no primeiro jogo Bom, faz sentido, né? Ela tá mais ágil e tal Eita Pô, Marcos, eu tô doida pra jogar esse Eccles of the Living Mas ele não sai nunca Tá na minha lista de desejos lá Não sai nunca Ela é esperta, em vez de usar a mãozona e se machucar Já basta não ter um olho, né? Não sai nunca Não sai nunca Nossa, o barulho. Ela com o olho só faz mais coisa do que eu que tenho dois. Eu me senti representada. Nossa, mano. Nossos bichos são pavorosos, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai pro jogo inteiro? E ó, o primeiro é grandinho, tá? O primeiro jogo ele é grandinho, cara. Esse bicho é novo, velho. Eu não lembro dele, não. Vamos lá. Vamos lá. Acho bem legal esse negócio de você levar o item até o negócio pra combinar. Vamos lá. William falou, se a Capo anunciasse o 9, que o 9 teria câmera fixa e se inspiraram em Tormented Souls, o que você acharia? Daria certo? Cara, eu jogaria de qualquer forma, sabe? Mas eu acho que a galera não ia curtir, não. A galera acha que a câmera fixa é meio ultrapassada hoje, né? Então... Mas eu jogaria de boa, né? Resident Evil não vai mais ter câmera fixa. Pode ter um momentinho ali como homenagem, sabe? Mas... Mas não vai mais ter câmera fixa. Ó, a gente esperando o 9 assim, ó. Resident Evil 9, a gente tá igual essa mulher aí, ó. Nossa. De repente podia ter um momento do jogo, né? Com a câmera fixa no 9. Mas acho que... Acho que já foi, já. Mas enfim, a gente tem o Tormented Souls, né? Pra isso, então... Jogos mais retrô, assim, né? Com cara de retrô. Que a proposta é essa, né? De... De homenagear e tal. Muito bom. Cara, eu comprei o Song of Horror Alan, mas eu não joguei ele ainda. Mas eu comprei ele. Gente, ela tá enxergando melhor que eu com um olho só. Eu nem vi que tinha um bicho no escuro ali. Olha a trilha. Né? Cumprido o gameplay, né? Tá acabando. Né? Cumprido o gameplay, né? Aê! Bala de 12. Nada com uma bala de 12 pra resolver os problemas em jogo. Em jogo. Vamos lá. Já tá acabando. Vai acabar aí. 2025. PS5. Vai sair para PS5, Xbox, Steam, GOG e Epic.